Olá crianças, a paz do Senhor Jesus! Tudo bem com vocês? Esperamos que sim! Saudade, gente, a Pamela! Muita saudade, não vejo a hora! Essa semana nós fomos na Rafaela, dá um abraço nela, uma cotovelada de parabéns! Parabéns, Rafaela, pelo seu aniversário! Vamos começar mais uma aulinha que tem muitas novidades boas, gente, a Pamela! É muito bom aprender a Palavra do Senhor, né? Porque todas as histórias que nós contamos aqui, está na Palavra do Senhor, está na Bíblia, é só seguir com o papai e a mamãe, tá bom? Então vamos começar orando? Vamos, Tia Pamela, a hora pra gente? Vamos orar então, juntar as mãozinhas, fechando os olhinhos, Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, te agradecemos por mais uma aula, que se inicia, fala conosco, abre o nosso coração, Abra o nosso coração, a nossa mente, e nos dê sabedoria, para entender cada dia mais, o que o Senhor quer pra nós, em nome de Jesus, amém! Tia Pamela, tem uma musiquinha tão lindinha, é bem pequena, mas é gostosinha de cantar, vamos louvar ela? Vamos, Tia Ana! Três palavrinhas só, eu aprendi de cor, Deus é amor, Tralala, três palavrinhas só, eu aprendi de cor, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, Deus é maravilhoso, né? É um paizão pra nós, que sempre quer o melhor pra gente, e falando nisso, Tia Pamela, imagina, você se tornar uma princesa de repente, uma rainha, que chique, hein, Tia Pamela? Queria, Tia Ana, imagina, Tia Ana, morar num castelo, hein, Tia Pamela? Ter uma coroa de pérolas, que eu fiz uma pra você, Tia Pamela, ter uma coroa de pérolas, hein, Tia Pamela? Eu também tenho uma, você imagina ser uma princesa, ter uma coroa, morar num castelo, andar de carruagem, Tia Pamela? Ah, eu quero ver, Tia Ana. Parece tão bom, né, Tia Pamela? Ter de tudo, na hora que você quiser, falar, eu quero, eu quero, vou ter, né, e ter várias pessoas pra estar ao seu lado, te servindo, sentar numa grande mesa com banquetes, tá gostando da ideia? Eu até gosto, mas não pode ser tão fácil assim? Ah, Tia Pamela, será que é tão fácil assim? Tia Ana? Hum, pelo menos ter uma coroa chiquérrima de ouro, uma cabeça com pérolas, né, nossa, nossa, isso é uma... Parece ser muito bonito, né, Tia Ana, mas não é só assim, um rei, ele deve cuidar de toda a gente do país inteiro. Ah, não as pessoas que tem que cuidar do rei, tá? Não, Tia Ana, o rei tem que cuidar. Ah, entendi, parece ser muito fácil mesmo, né? Ele tem que cuidar pra que todos sejam muito felizes, Tia Ana. Ele deve ser muito sábio e inteligente, do contrário, ele não vai ser um bom rei. Ai, parecia tão fácil, né? E hoje a nossa história, Tia Ana, ela vai contar sobre um rei, Tia Ana, que foi muito, muito, muito sábio. Sério, Tia Pamela? Vocês sabem como que ele chama? Você sabe, Tia Ana, como que é que ele chama? Eu acho que sim, eu acho que é o mais sábio que existe em toda a fase da Terra. Qual que é o nome dele, Tia Ana? Salomão! Salomão! É isso mesmo! É isso mesmo, hein, Tia Ana? Gente, ele é filho do rei Davi. Da historinha passada, Tia Ana. Isso, filho do rei de Israel. Gente, como se é uma geração. E o pai dele foi muito sábio, né, Tia Ana? Foi, Tia Ana. Ah, mas olha, olha a nossa coroa. Ele era um amigo músico da semana passada. Sério? E o filho dele é o amigo Sábio. E essa coroa que eu fiz pra gente, Tia Pamela? Acho que não dá muito bem pra ler ali, Tia Ana, que eu acho que ficou ao contrário. Mas é o versículo de hoje, Tia Ana. Eu vou ler pra vocês e vocês vão repetir, tá bom? Vamos juntos. É escrito, é o senhor quem dá sabedoria. Vamos lá? É o senhor quem dá sabedoria. Provérbios 2, 6. Tia Pamela, a pessoa às vezes pode ser inteligente, mas se voltar a sabedoria... Oi, Tia Ana, sabedoria não é a mesma coisa que inteligência, não? Ah, não, Tia Pamela. O princípio da sabedoria é o temor ao senhor. E nem todas as pessoas têm sabedoria. Pode ser até inteligente passar nas melhores escolas, ter melhor faculdade. Nós tivemos governantes, Tia Pamela, que foi assim, foi sábio, foi inteligente pra chegar até lá, mas chegou lá, não tinha o temor ao senhor e não adiantou de nada. Como diz a palavra, se Deus não estiver no negócio, em vão fingir a sentinela. É verdade, Tia Ana. É verdade. Então vamos pra história de hoje, Tia Ana. Estou muito curiosa pra saber sobre Salomão. Então, Salomão, como a Tia Ana disse, ele era filho do rei Davi. E Davi tinha morrido. E agora ele se tornou rei no lugar do seu pai. Mas Salomão não ficou contente com isso, Tia Ana. Sério? Não ficou contente. Salomão achava muito difícil ser rei, igual a Tia Ana disse no começo. Salomão também achava que ele queria ser um bom rei. Então ele queria cuidar bem das pessoas, de todo o povo de Israel. Ele não queria ser um rei comum, um rei que iria governar só por governar. Ele queria fazer um bom trabalho. Tanto é que ficou na história, né, Tia Ana? Isso mesmo, Tia Ana. O povo tornava-se numeroso. E ele próprio ainda era tão jovem. Salomão pensou. Esse cargo é muito difícil pra mim. Não sou sábio e nem inteligente. Ainda posso ser um bom rei. E por isso, todos os dias ainda andava com os cuidados e receios. Numa noite, quando Salomão estava dormindo, o Papai do Céu falou com ele num sonho. Ele disse, peça-me o que quiser que eu darei a você. O que você quer dizer, Tia Ana? Já pensou o Papai do Céu que é dono do ouro, da prata, de tudo de pé, fazer essa pergunta? O que você pediria, criança? Você pediria a melhor e mais linda boneca? Ou você, menino, pediria um carrinho? Tia Ana, o que você pediria? Você gosta de maquiagem? Eu acho que você ia pedir muitas maquiagens. Será, Tia Ana? Não, vamos ser sábio pra pedir. O que você pediria, Tia Ana? Ah, eu queria imitar o nosso rei Salomão. Eu queria ter parecido com ele, que eu ia pedir sabedoria. Amém? Isso mesmo. Neste momento, Salomão tinha uma grande escolha a fazer. Ele poderia escolher ser sábio. Poderia fazer o seu melhor pra Deus e ser um bom rei. Ou ele poderia pedir dinheiro e ter o que quisesse. Salomão achou isso maravilhoso. O que ele deveria escolher, Tia Ana? Será que ele deveria querer ser rico? Um tênis caro? Uma roupa de marca? Ou se ele tornasse muito forte, Tia Ana? Um poderoso? Ou que tivesse uma vida longa? Nada disso. Ele não pediu nada disso. Salomão só queria ser um bom rei. Então, ele pediu ao Senhor. Senhor, dá-me um coração sábio para que eu possa ser um bom rei. O Papai do Céu gostou da escolha de Salomão. E ele disse, eu o farei sábio. E disse também, eu o farei rico. E por isso, o reino de Salomão foi o mais próspero e o bem sucedido entre todos os povos. Porque ele não queria ver só o que ele estava precisando. Ele viu o que a obra de Deus estava precisando. Ele tornou-se o rei mais sábio e mais rico da terra. E que escolha excelente fez o nosso querido Salomão. As pessoas vinham de todas as partes do mundo para visitar o belo palácio de Salomão e ouvir os seus sábios ensinamentos. Ele pôde ajudar as pessoas a saberem o que era certo fazer. Ele pôde ajudá-las a saberem como agradar a Deus. E todas as decisões que ele tomou eram justas e honestas. Ele construiu um lindo templo, onde as pessoas poderiam adorar a Deus. Era um templo riquíssimo, com muito ouro, prata, madeira, da melhor qualidade e pedras preciosas. Ele construiu um bonito palácio para si mesmo. Que maravilha! O Papai do Céu se alegrou porque Salomão escolheu sabedoria. Deus deu a Salomão o que ele pediu, mas também deu a Salomão muito, muito mais. Outra coisa importante que o sábio Salomão fez foi escrever muitos provérbios aconselhando os filhos a serem obedientes aos pais. Assim como Salomão, todas as pessoas podem e devem pedir sabedoria ao Senhor. Quem tem sabedoria vive melhor e é feliz de verdade. Elas sabem agir da maneira certa e são capazes de ajudar as pessoas que necessitam. A sabedoria está em Deus. Logo, as pessoas que conhecem, confiam e servem ao Papai do Céu com alegria, demonstram que são sábias de verdade pela boa convivência e amor ao próximo. Essa é a nossa historinha de hoje, tia Ana. Câmela, maravilhoso, gente, saber pedir as coisas, né, não pensando só na gente, mas pensando em tudo, né, no povo, né, na obra do Senhor e o Senhor faz o resto, né, eu amo o versículo que fala, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará, mas ele fará. Verdade, maravilhoso, tia Ana. Então, o que a gente aprendeu hoje, tia Ana? Hoje nós aprendemos que o rei Salomão orou ao Papai do Céu pedindo sabedoria para dirigir o povo de Israel. A sabedoria é um presente de Deus. Ainda hoje, ele está pronto a dar esse presente a qualquer um que pedir. O segredo da inteligente de Salomão estava em conhecer ao Papai do Céu. Quantos aqui querem ser inteligentes, desejam aprender tudo fácil e fazer tudo corretamente na escola, em casa, em qualquer lugar? Olhe a Deus que ele te dá sabedoria e a quem pedir. Amém! Amém! Então, pai, como o Senhor falou com a Salomão, pede que eu te darei. Vamos pedir ao Senhor sabedoria, né, tia Ana? Porque isso resolve tudo o resto da nossa vida. Amém! Amém! Então, foi isso. Maravilhoso, né? Tem até umas perguntinhas, hein, tia Pamela? Eu vi umas perguntinhas. Você não quer fazer para eles deixarem lá anotadinho para perguntar o papai e para a mamãe? Eu vi umas perguntinhas lá. Vamos lá. Verdade. Vamos ver, hein? A gente vai guardar essas perguntinhas, tia Ana? Quando a gente voltar, a gente vai fazer essas perguntinhas e vamos ver quem está prestando atenção nas aulinhas, hein? E vamos tomar e orar mesmo para ser logo. Tomada, né, tia Ana? Então, vamos lá. A primeira pergunta. Anotem aí. Dá pausa no vídeo. E corre para anotar rapidinho a sua resposta. A sua pergunta para o papai e para a mamãe aí também. Primeira pergunta. Qual foi o pedido especial do rei Salomão para Deus? Quem sabe? Anotem aí e deixa guardadinho. Não pode mudar a resposta, hein, tia Ana? Vamos perguntar para você. Segunda pergunta. Qual era o nome do pai de Salomão? Não responde, tia Ana. Pergunta três. Quem foi o segundo rei de Israel? Tia Ana falou no começo do rei Salomão, hein? Quarta pergunta e última. Em que cidade ficava o palácio do rei Salomão? Então, vocês anotem respostas que, com certeza, eu e a tia Ana vai cobrar suas respostas aí quando o papai. Vamos sim. Que seja logo. Amém. Então, vamos orar por mais essa aulinha, né? Por aprendermos mais um pouco da palavra do Senhor. E como diz a palavra, que ela venha ficar guardada na tábua dos nossos corações para a gente não pecar contra Deus. E não só guardada, né, tia Ana? Compartilhar também. Então, compartilha para os seus amiguinhos, para a sua mamãe, para o seu papai. Conta toda a história que você aprendeu hoje. Maravilhosa história, né? A gente já pensou você dormindo e Deus falou, o que queres que eu te faça? E Deus tem falado isso para a gente hoje. O que queres que eu te faça? Amém. Então, vamos orar, tia Ana? A hora é pra gente? Pode orar, tia Ana. É verdade, vamos orar também. Pode orar. Papai do céu, te agradecemos por aprendermos da tua palavra. E te pedimos, como Salomão, que o Senhor venha nos dar sabedoria para lidar com cada circunstância. Em todos os momentos, tenhamos temor a ti. Em nome de Jesus, já te agradecemos por este presente. Por este presente. Amém. 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 Fiquem com Deus. Até a próxima linha. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.